Porque do lado da técnica, boa forma é o quê? É o exercício, é a técnica. Então, boa forma é você ir lá e fazer a técnica. Mas é uma dessas coisas que servem para os dois lados, porque, como conceito, nós devemos manter a boa forma fazendo qualquer coisa. Não estritamente as nossas técnicas, mas, por exemplo, passeando com o cachorro, fazendo caminhada, nadando, andando de bicicleta. Então, são coisas que, se não forem de competição, são muito boas para a saúde. Se for de competição, já começam a esmerilhar o nosso corpo, soltar radicais livres, produzir envelhecimento, estragar as articulações. Mas, se não é de competição, beleza. São princípios de boa forma. Quer dizer, na minha cabeça, nós temos que ter boa forma. Você está fazendo exercício, olha, na verdade, eu não estou fazendo. Mas, eu tenho o conceito de boa forma. Eu vou tentar, da melhor maneira possível, me manter em boa forma. Então, o boa forma cabe dos dois lados. Se nós procurarmos, vamos encontrar mais coisas que cabem dos dois lados. A alta performance teve gente que colocou no lado dos conceitos. E tinha gente que colocava acima das técnicas e dos conceitos. Falava, não, é a palavra-chave, é o que vai sintetizar o método. Interessante, interessante. Nunca pensei nisso, mas quem falou estava com a razão também. Porque nós queremos que as coisas... Nós somos ocidentais, ocidental quer que seja tudo, olha lá, tudo quadradinho, tudo divididozinho. Mas o mundo, na verdade, não é assim, não é? Então, realmente, quem disse que boa forma era a chave está com a razão. Porque boa forma... Não, é alta performance. Porque método de Rose, alta performance. Pronto, ali é a chave da coisa. Agora, como é que nós vamos obter isso com estas técnicas e estes conceitos? Mas nós também podemos pegar a alta performance e colocar nas técnicas. Porque imagina o que o pessoal faz atualmente, nas coreografias. Aquilo ali é a gente ficar babando. Eu já vi gente chorando. Uns de emoção, porque era tão lindo, e outros de raiva, porque não conseguia. O cara faz esporte há dez anos e não consegue fazer aquilo. Aí chega uma menininha em cima dos dedinhos e faz. Como é que é possível isso? Aí se choram de raiva. Mas também você pode pegar a alta performance e jogar do outro lado. Quer dizer, é a mesma coisa da boa forma. A alta performance para você é uma questão de honra. É um estilo de vida. Alta performance. Eu tenho que ter alta performance em qualquer coisa que eu faça. Eu vou me sentar na poltrona. Então, eu vou me sentar com alta performance. Não vou me atirar na poltrona. Quem anda de avião já deve ter sentido isso. Chega alguém atrás, agarra no seu encosto e... PUNK! E você diz, pô, mas que animal. Não consegue se sentar direito? Nem se sentar? Como é que esse cara consegue viver? E eu tinha uma amiga que era pequenininha. Ela tinha um metro e meio e pesava meio quilo. Quando ela se sentava na poltrona do meu lado, ela se atirava e eu subia. E eu disse, querida, não pode ser assim. Você não pode se atirar na poltrona, no sofá. Se não, você me atira para fora do sofá. E era levezinha, pequenininha. Já a Fê, que é grandona, ela sentava, parecia uma pluma. Uma pluma. Imagina, ela nunca me incomodou na vida. E eu me lembro quando eu, há muitos anos atrás, fui fazer dança de salão, para dançar a valsa dos 15 anos com a minha sobrinha. Às vezes eu dançava com a menina magrinha, que era uma rocha, era pesada. E, às vezes, ia dançar com uma senhora, uma senhora bem nutrida, e era uma pluma, era uma pluma. Então, é muito a questão do princípio, de você dizer, o meu estilo de vida é assim, é uma questão de honra. Ter alta performance em tudo o que eu fizer, alta performance na maneira de segurar o garfo, alta performance na maneira de comer, na maneira de falar. Eu tenho que produzir o melhor possível em tudo o que eu fizer. Na hora que eu trabalhar, alta performance, tem que produzir muito bem, tem que fazer o melhor trabalho do mundo. Nem é pensando em dinheiro, é pensando em fazer o melhor trabalho do mundo. Em vários países, eu encontrei profissionais, certas dinastias de profissionais, em que o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, todos fizeram aquela profissão. Todos exerceram aquela profissão. E era uma questão de honra fazer bem feito. Eles não estavam pensando em dinheiro, eles estavam pensando em fazer bem feito. Alta performance em vendas. O que fosse, o cara construtor de rodas. Alta performance na construção de roda de carroça. Mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos alta performance do nosso veículo de manifestação, que é o conjunto, os nossos veículos, o conjunto de corpos que nós temos, desde o corporal, do físico, até o emocional, mental e o intuicional. Queremos ter a melhor intuição possível. Você imagina um arquiteto, um advogado, um médico, que não queira ter alta performance na sua profissão, vai deixar a desejar. As pessoas não vão ficar satisfeitas ao receber os serviços. E, claro, isso vai ter consequências lá na frente. Não vai ter progresso na profissão, não vai ter sucesso, não vai ganhar dinheirinho. Não vai ter sucesso, não vai ter sucesso.